Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai descobrir um tipo de treinamento da transição ofensiva que você vai poder utilizar no seu próximo treinamento e depois eu vou colocar um novo link acima no card, onde você vai ter outros vídeos relacionados com o mesmo tema que você também vai poder utilizar esses tipos de treinamentos com a sua equipe de futebol. Então se inscreva no canal, assista esse vídeo que você vai ter vídeos como este e muito mais. Esse treinamento agora que nós vamos mostrar é uma situação de 5 contra 2 no quadrado pequeno interno, onde a equipe vermelha mantém uma situação de posse de bola e quando a equipe azul recupera essa bola já aumenta o nível do campo, aumenta o tamanho do campo para criar uma situação de superioridade e também de posse de bola. É um trabalho de transição ofensiva. E aí